Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ney Lopes, eu sou Customer Engineer aqui na Microsoft. Hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre o Viva Insights. O Viva Insights é parte do Microsoft Viva e ele é um recurso importante para apoiar no equilíbrio entre bem-estar e produtividade. Ele é também uma ótima ferramenta para te ajudar a se desconectar e recarregar as energias. Você pode obter dicas sobre os melhores horários para focar em atividades, reservar um espaço para o well-being e descanso ou definir uma recorrência para o horário de almoço. Se prepare também para reuniões ao receber lembretes e tenha acesso fácil a um agrupamento de e-mails que podem ter relevância nas atividades programadas no seu dia a dia. Aqui eu tenho um exemplo da tela do Viva Insights em que você pode, por exemplo, manter um histórico sobre o seu humor ao longo dos dias. Você pode também enviar um elogio para os seus colegas de trabalho e incentivar os seus trabalhos, suas conquistas. Você pode também checar algumas atividades relacionadas à mental health, como o body scan, focus e outras. E você pode também acessar alguns outros recursos como agendamento de horários para focar em alguma atividade específica ou se manter conectado com pessoas do seu time ou pessoas de outros times também. E é isso, pessoal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí